Olá, estamos iniciando mais um Saúde Operacional. O excesso de informações sobre a pandemia pode causar ansiedade ou estresse. Siga somente notícias confiáveis e mude um pouco o foco. Use a tecnologia ao seu favor. Mantenha a proximidade digital com seus amigos e familiares por e-mail, redes sociais e telefone. Estabeleça uma rotina diária. Cuide de você. Envolva-se em atividades saudáveis e aproveite para relaxar. O exercício constante, o sono regular e a dieta balanceada ajudam. Mantenha tudo em perspectiva. Aproveite o tempo para ler um livro, ouvir uma música e assistir um filme. Evite formas errôneas de lidar com o estresse, como o uso do tabaco, álcool e outras drogas. A longo prazo, eles pioram seu bem-estar físico e mental. Saúde operacional é a sua segurança.